Fala aí galera, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo o Warface E bom galera, hoje eu trago o videozinho do brinde aqui que eu ganhei no salgadinho, tá ligado? Bom galera, hoje eu trago o vídeo da Pink Micro Desert Eagle Parece aqueles brindes que você ganha naquele salgadinho da Elma Chips Bom galera, eu tô na conta do Diprati, tá? Do Pedro Então muito obrigado Pedro por emprestar a conta aí Ai, eu vou morrer Muito obrigado por emprestar a conta aí Eu tô gravando com a pistolinha contra todo mundo de arma, então Provavelmente eu não vou ficar muito bem com os frag E eu tô de novo naquele mapa Hangar 2.0 Mas eu achei que foi o melhor mapinha pra mim gravar de pistola contra os caras de arma, beleza? Então vamos lá então, GG com o meu brindezinho aqui Essa arminha que parece de plástico Vamos ver o que a gente consegue Caraca, já levamos dois Uma coisa que eu percebi nela é que ela é muito rápida Tem uma cadência de tiro muito alto Porém ela tem pouca bala, mano Então vai acabar as balas muito rápido aqui Tem um maluco ali em cima, vamos voltar Pala, levamos de novo Ai, tomamos para esse cara Esse cara não, o cara tá de SIG Bom, vamos lá então Cara, tô de Macmillan, queria usar muito ela Mas hoje o vídeo é da Micro Desert Pinkzinha, né? É minha arma Essa daqui é minha arma Vou nem usar a mira, velho Tenta pegar os caras de curta distância Porque de longe não vai dar muito certo, não Vamos lá, cobaia Vou com você Vai lá, amiguinho Puxa Droga, tentei papar O negócio vai ser assim, mano A gente vai junto com alguém E tenta papar o kill dele Depois que ele já deixou o cara Sem vida Vamos lá Tem um parceiro aqui, vamos com ele, ó Fica na estratégica, mano Opa, opa Vou ficar aqui, marcando aqui Ai Fodeu O cara tá com Uma granadinha O Scar Schmidt em mim, velho Calma, calma Tamo com Com o colete que rila E também Com o Archif, meu irmão Aqui é ostentação, fi Essa conta aqui é ostentação Sai Caralho Quase que eu morri Pumado em Chernobyl Mandou carinha triste ali Sai Caraca 6 bar 1, galera Vamos na estratégia Ai Não mata, não Não mata Ah, mano Morri Beleza Mulher aqui Esse é o Goku Matou eu atrás da parede Beleza Nossa, eu quero usar muito Essa Macmillan aqui, mano Vou ver se dá tempo Pra me gravar um videozinho Com a Macmillan também Caralho Deixou o cara full hit, mano Vai, granada Tá ligueado, ó É, não deu muito certo, não Vou ruxar com o parceirinho aqui Nossa, meu irmão Muito forte Não consegue, né, Moisés? Ah, morri, velho Pro cara agora Vem, ruxa Nossa, 90 de assist Eu dei no cara, mano Olha aqui Roupinha de emprego minha Aqui, ó Pedreiro Slife Opa, calma Vixe, o cara tá assustado Tá tirando os amiguinhos Ó, tem vagabundo aí Ah, eu ia papar Não vou papar não, mano Eu fico com remorso depois Porque os caras me papam Eu fico puto Eu não quero o mesmo Pra as pessoas Tacar a granadinha ali Pra ver se dá um hit Ó, tem meliante aí, fi Vai lá Ai Fudeu, Steve Wonder Corre Tô vendo ele no minimapa Ele tá lá ainda É, não deu muito certo não De longe não dá Sou teimoso Vou ficar aqui, mano Ó, tô olhando o minimapa Sempre olho o minimapa Ficar marcando aqui, velho Tranquilidade Vou dar uma respirada Só vamos pro rush Com a arminha de brinquedo Parecendo aquela arminha De soltar água lá, mano Que vem Nossa Ai Mata não O cara tá aqui O cara tá aqui, ó Nossa Como assim? Eu não What? Não entendi Não, mano Eu vou ter que ver no vídeo Depois O que que aconteceu? Eu tava cego Virei um tirinho Eu não entendi nada Agora, cara Saí de casa Comi pra caralho Pra dar HS Não Fudeu Tô sem vida Vamos deixar rilar aqui 8 barra 3 Vamos jogar na estratégia Aqui no pistoleiro Igual o zigueirinha Tem que jogar na estratégia Porque Os caras tão de arma primária E nós tá de pistola Ai Tá levando mais um Tô falando Tem que levar assim, ó Os caras hiteados Hiteados Quando os caras já tomou hit já Ai Me ceguei Vai Mac Miller Vou usar Mac Miller Foda-se Brinks Vou usar não Ai Fodeu Acabou a bala Vem Ih Pisou no pênis terrestre Ai Tem mais Corre Deixa vir Deixa vir Não Mata não Nossa O díbrido do Ronaldinho Meu irmão Canguru Slife Meu irmão Os caras nem acertam nós Poxa Chupou a balinha do Tiz O cara tá deitadinho Ele tá achando que é cama Aqui, fi Tamo na guerra, meu irmão Ficar deitadinho aqui não Vamos ruxar, parceiro Droga Tentei dar o HS nele Nossa Nossa Quase que eu dibrei mais um Meu Deus Que pistolinha Forte, mano É muito forte Não consegue, né Nossa Errei tudo, velho Precisa de um óculos Eita, porra Aqui Aqui é foda, mano Voa muita granada Volta Eita, porra Goku Mandou na missão Volta Tranquilidade Vamos no posicionamento Ai Fodeu Catona nele Foda-se Nossa Gritei alto pra caralho, mano Foda-se Foi na katana Deixa rilar 14 barra 4 Opa Botar uma clay aqui, ó Espero que dê certo Nossa Morreu Não Mata não Corre Salva eu Clay Ih, fodeu De longe não dá Esquece Vai ruxar Vem, ruxa O cara quer ruxar Mas também não quer Nossa Ai Foda-se Usei a McMillan Foi mal, galera Precisei usar, mano Eu não queria usar uma vez A McMillan E ele tá com uma luva Que troca rápido, mano Você é louco Acho que ele tá de Kevlar Não sei Deixa vir A minha clay tá aí Não se preocupa, não Nossa Tem um maluco de VSS Lá no fundo Será que eu uso a McMillan De novo? Nossa Granadinha Calma Tranquilidade Virou um clay russo Camper Opa Deitadinho Vai deitar no meio da guerra Meu parceiro Pra cima de mim, não Vamos ruxar Vou botar a clay aqui Ai, pera, pera Deixa a granada estourar Pra caso não explodir em mim, né Pá, levamos um Abandona a missão O cara vai ruxar Será? Vai lá, parceiro Cobaya Deixa quieto Vamos voltar por aqui, ó Nossa Achei que não ia matar, velho Só tem mais um aqui, ó Abandona Abandona Corre Calma Fudeu Fudeu, clã Ah, pisou na minha clay Mas tomou o hitzinho O cara é de ferro Uou Onei Nossa O cara O suco de fruto ali Tá sofrendo na minha mão, hein, mano Ele até quitou, ó Depois dessa balinha chupada Do Tix, mano Até eu que daria, mano Agora eu fui onado Pelo Chris Scott Levou os três ali Lindo triple kill, moleque Ele vai vir aqui agora, ó Nossa, ele tá levando todo mundo, mano Fiquei com medo agora Tranquei o cozinho Passa nem agulha Vamos com o time aqui, ó Nossa, eu tô vendo nada, mano Nossa, double kill Double chupa Deixa a clayzinha aqui Volta Vamos no posicionamento 22 barra 7 Tá bonito Tá bonito, mas dá pra melhorar 30 segundos Vamos fazer Vamos finalizar bonito aqui, clã É Vamos fingir que nada aconteceu É, eu não vi nada que aconteceu ali Eu não vi que eu tomei HS O cara pisou no pênis terrestre GG No bumbum Nossa, tem muito nego Vem Foi o primeiro Foi o segundo Tô falando A gente finaliza bonito aqui, mano Errei tudo Foda-se Vou ruxar Nossa, mano Um segundo Acabou GG Clã 25 barra 8 Ganhamos a partida aqui Desculpa ter gravado duas vezes Seguindo no hangar 2.0 Porém, como eu tava de pistola Contra os caras de arma primária Eu achei que seria melhor pra jogar Então não ficaria tão difícil Bom, se você gostou Deixe seu like Muito obrigado de prática Por emprestar conta novamente Tá dando uma força demais, cara Eu não tenho condição De ter essas armas Que vem aí de Warbox Então Meus amigos Estão dando uma força Beleza Micro Deserted Warbox Compensa muito Eu vendo vídeo Eu vi vídeo do cacaralho Vi vídeo do redinho E eu achei E do zigueira também Eu achei que não Ia compensar Comprar ela Porque ela Acaba a bala muito rápido Porém Ela é muito rápida E forte, cara Agora eu vi, tá Então é isso Um beijo, abraço E fui Tamo junto Não esquece de deixar o like Comenta qualquer bosta aí Pra dar aquela moral Até a próxima Falou